A principal já tá em festa, estradinho tá bonitário Arde sem lucrar na pista, na saída da atração Morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, sem ano de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bexigas no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morador olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo o nosso macacão, comete a entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A turma é mídia, nós que tira onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, estradinho tá bonitarde Arde sem lucrar na pista, na saída da atração Morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, 100 anos de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bichas lá no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morado olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo nosso macacão, comédia entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A turma é mídia, nós que tira onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, estradinho tá bonitante Arde sem lucrar na pista, na saída da atração Morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, 100 anos de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bixiga no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morado olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo nosso macacão, comédia entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, a estradinha tá bonitada Arde sem lucrar na pista, na saída da atração O morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, 100 anos de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bixiga no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morado olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo nosso macacão, comédia entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, estradinho tá bonitarde Arde sem lucrar na pista, na saída da atração Então morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, sem ano de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bexiga no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morado olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo nosso macacão, comédia entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, estradinho tá bonitário Arde sem lucrar na pista, na saída da atração Morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, sem ano de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bixiga no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morador olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo o nosso macacão, comédia entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, a estradinha tá bonitada Arde sem lucro, na pista, na saída da atração Então morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade A dia de comemorar, 100 anos de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bichigas no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o portão preto, o morador olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem Pode acender as cangalha, os mascotes saem primeiro Vendo nosso macacão, comédia entra em desespero Quando vê os baba branca, por favor não se assuste É coisa de cinema, vai passar em Hollywood É coisa de cinema, vai passar em Hollywood A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A turma é mídia, nós que tira a onda O Márcio quer o culpado, a principal tá lutadona A principal já tá em festa, estradinho tá bonitarde Sarde sem lucrar na pista, na saída da atração Morado fica tranquilo, pode ficar à vontade Por aqui nada mudou, vocês são prioridade Dia de comemorar, 100 anos de queimadão Joga a bandeira pro alto e bate as bixiga no chão A tropa vem pra zoar, foca no meu bate-bola Quando abre o botão preto, o morado olha até chora A tropa grita bem alto pra te escutar muito bem Respeita a atração, sabe que nós é o trem